E aí galera, aqui quem tá falando é o Tulinho, vou tá ensinando pra vocês aí como usar o Garena Massa pra ganhar o dobro de experiência aí do que ele fornece Então vamos lá, primeiramente vocês entram no site dele aqui né, baixam ele e tal Aí depois vocês abrem ele Configura ele do jeito que tu quiser, no meu caso tá configurado do meu jeito, se é essa porra de MH, se é essa porra ridículo Ó, aí você vai colocar aqui, serve um, vai logar Logando aí você coloca na ROM que se tu quiser brincar, vou colocar uma aqui só pra testar mesmo, só pra fazer o vídeo aula mesmo Aí aqui ó, vou tá explicando pra vocês as outras ROMs que vocês vão usar pra ganhar experiência, o dobro de experiência Então vocês vão abrir o Garena Massa de novo Pronto Vamos startar aqui e tal Só que aqui você vai colocar serve dois E aqui você vai mudar essa porra dessa porta aqui ó Se deixar a mesma porta, o bagulho não funciona, não funfa Logando Ó Tu vai entrar Game, tu vai colocar acesso 1.6 South America Vai entrar na ROM Na primeira ROM, ó Dá 1.5 de experiência Nas outras ROMs normal, ganha só 1 de experiência Essa aqui dá 1.5 Então O que que vocês vão fazer? Vão abrir outro 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 cliente Vão logar na mesma conta Novamente E vão pôr em outra ROM que eu vou falar pra vocês que dá um XP bom também Ó Mudando de serve Pôr no serve 3 Mudando a porta pra 15 Logando Ó Vocês vão vir em Warcraft Peru Essa primeira ROM aqui ó IGT Level Eu não tenho level 15 pra entrar nela Que é essa conta que eu irei hoje Level 2 Gold Member já Como vocês podem ver Aí ó Vocês vão clicar nessa ROM aqui E vão entrar nela Vamos supor que eu entrei nela Pá Vai de conta que eu tô naquela lá Aí você minimiza aqui né Vai abrir outro Garena Master Fazer o mesmo procedimento Ó Aqui você vai colocar serve 4 Aqui você vai colocar a porta pra 16 Vai logar Aí tu vai vir aqui Game Warcraft Aí você vai clicar em South America Tá aqui South America Você vai entrar nessa ROM aqui ó Central Cadê ela Aqui ó Central America Dota ROM Ela dá 5 vezes mais de experiência Você vai entrar nela Entrou nela Pá Fazer de conta que eu tô nela Que eu entrei nela Pá Aí que essa Esse cliente aqui ó Você vai entrar na ROM que você quiser Seja pra tu jogar Tá ligado Aí tu entra na ROM que tu quiser jogar Pá Divertir E esses outros clientes aqui Vão ficar só pra ganhar experiência Ou seja 4 vezes experiência a mais Então Isso aí foi mais um vídeo aula aí Do Tulinho É isso aí galera Vou deixar meu Skype aqui ó Pra vocês Qualquer dúvida Me adicionar aí ó Vou colocar aqui pra vocês Tulinho.dot E E é isso aí galera Tá aí meu Skype Esse carinha da foto aqui sou eu mesmo Porra galera É isso mesmo aí ó Tá aí meu Skype Se quiser entrar em contato é só Falar comigo aí ó 24 por 48 É isso aí galera Valeu Tamo junto